Bom dia senhoras e senhores aqui desse canal, hoje é quarta-feira 19 de maio de 2021 e eu gostaria de comentar aqui uma negociação que está havendo aí a coletiva né, no TRT4 lá em Porto Alegre cuja matéria aí já está circulando aí desde ontem à tarde nos grupos de WhatsApp onde está falando aqui que a Uber nega reajuste, Capify pede mais prazo para avaliar a indenização a motoristas Bom, eu queria dizer aqui que né, essa negociação já está rolando lá desde o dia 23 de março então agora já está completando aqui 60 dias essa negociação noves fora o bom interesse aqui do juiz de mediar isso aqui e conseguir mas eu estou vendo que isso aqui é mais um circo armado com todas as ressalvas aí, é o juiz que está conduzindo a negociação Bom, essa matéria assinada por Gilson Camargo né, com data de ontem o Tribunal Regional aí está mediando a negociação e fez separadamente aí com as empresas e com os sindicatos dos motoristas aí do Rio Grande do Sul os motoristas fizeram passeata lá né, fizeram carreata até o tribunal e querem uma indenização também da Capify então aqui essa matéria trata aqui da Capify e da Uber especificamente Joy Dezuta, que é o juiz aqui esclareceu que no processo de mediação não seria debatida a natureza jurídica dos serviços prestados ou seja, tipo, não estamos discutindo vínculo de emprego nós estamos discutindo aqui só uma compensação, uma indenização apenas mediar conflitos sociais de massa para prevenir recursos judiciais então ele está querendo inibir que os motoristas depois recorram à justiça a representação da empresa pediu tempo, essa aqui é a Capify para consultar sua direção e foi designada nova audiência para continuidade de 8 de junho preste atenção, a Capify está indo embora dia 14 de junho aí agora, veja bem, uma negociação que já arrasta há 60 dias num problema que já se arrasta há 5 anos aí agora ele pede prazo então dia 8 de junho, sendo que ela vai embora dia 14 poucos dias depois então veja bem o que a Capify vai aprontar aqui para mim ela vai dar no pé e vai largar o circo armado para trás aí é ver pra crer né a Uber nega reajuste a Uber não tem dinheiro, a Uber está mais quebrada que a rua de terceira ela não deu reajuste e nem vai dar reajuste porque ela não tem o que dar né motorista que fica insistindo aí nessas plataformas ao invés de procurar um emprego um rumo na vida fica todo mundo fazendo carreata aí querendo discutir reajuste com o Uber condutores querem 42% de reajuste o Uber alega que valores são regulados pelo mercado é o livro do mercado e a livre concorrência né é sempre um argumento que vocês usaram os motoristas usaram contra os taxistas na audiência seguinte os representantes da Uber rejeitaram a proposta de reajuste do valor pago aos motoristas por viagem alegando que não se trata de remuneração que há uma sociedade entre a empresa e o motorista vai mentir assim no quinto dos infernos essa quadrilha da Califórnia né que ambos ganham ou perdem por igual estamos no mesmo lado do barco ou seja do barco Titanic que está fundando está fundando para vocês está fundando para nós empresa também a queda do movimento impede qualquer reajuste de um preço que deve ser gerido pelo mercado então é o que eu tenho dito aqui já há algum tempo né motores de aplicativo esqueça de conseguir alguma coisa com essa quadrilha da Califórnia de acordo com o advogado da entidade o fracasso das negociações levaria a uma guerra judicial eu queria dizer ao advogado aí que essa guerra já começou tá eu comecei essa guerra lá no dia 30 de novembro de 2015 que eu fui o primeiro que deu o primeiro tiro aí nessa guerra viu o seu advogado só tá meio desatualizado aqui e essa guerra já tá rolando solto aí no Rio de Janeiro tiroteio aí com muita muitos acordos que eu vou trazer aqui agora nos dias essa semana ainda os acordos que estão rolando no Rio de Janeiro e motorista pegando a compensação aí na qual o sindicato seria obrigado a buscar com perícias a perícias agora o senhor tá falando das perícias que nós começamos aqui né seu advogado e estudos técnicos a comprovação desse desequilíbrio o que pioraria o ambiente de trabalho na plataforma e a relação desta com a sociedade já piorou há muito tempo né o seu advogado o senhor tá meio desatualizado com as notícias aqui seria bom se eu se inscrever nesse canal o juiz que presidiu a sessão fez um apelo a continuidade das negociações ressalta a boa vontade do juiz aqui né seu juiz mas meritíssimo fazer aí um apelo né pra bandido a bandido não atende apelo nenhum Joy Desuta sugeriu que a representação da empresa consultasse sua direção sobre a possibilidade de atender ainda que em parte o pleito dos motoristas para evitar o acerramento de um conflito que já está visível na sociedade há muito tempo que esse conflito já tá rolando aí né meritíssimo a Uber solicitou o prazo de 20 dias pra dar uma resposta a mediação foi encerrada ou seja isso aqui é a tática de empurrar com a barriga e vamos deixar pra depois né vamos deixar do jeito que tá pra ver como é que fica aí faz a desmobilização e aí depois vamos tentar resolver isso aí nos bastidores né mesmo dona Uber agora vem aqui os políticos canalhas e safados que eu quero denunciar porque quando esses aplicativos malditos entraram aqui o PT estava no governo e nada fez pra poder defender os trabalhadores agora que tá chegando a época de eleição o senhor Luiz Inácio Lula da Silva me deu entrevista pra Carta Capital dizendo que tá muito preocupado com os motoristas de aplicativo e que tem que discutir uma proteção pra eles agora vem aqui um outro demagogo aqui Henrique Fontana né do PT do Rio Grande do Sul que aguarda aparecer na Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados propõe regras contratuais mínimas para os condutores e entregadores de mercadorias com garantias de proteção social inclusão na Previdência Social mas sem vínculo trabalhista então esse canalha demagogo já tá defendendo a meia sola que é a mesma coisa da proposta 22 da Califórnia que não resolve o vínculo de emprego existe e tem que ser sacramentado aí ele vem com essa balela aqui a maioria desses profissionais não quer um contrato idêntico à CLT porque eles têm muitas vezes múltiplos empregadores que se ligam a diversas plataformas defende ele bom, esse aqui é um problema que eu já disse que os aplicativos criaram do motorista ter várias empresas atendendo simultaneamente uma e outra esse problema eles criaram esse problema eles que vão resolver quem pariu Matheus que o embale agora mas isso aqui é pura demagogia desses políticos principalmente do PT que deixaram essas plataformas malditas entrarem aqui tá certo? E agora na época da eleição agora vem dizer que vão correr atrás aí do prejuízo aí dessa precarização do trabalho dorma-se com um barulho desses com esse circo todo armado e essa molecagem dessas plataformas digitais malditas que vieram do quinto dos infernos se você gostou desse vídeo deixe seu like podendo por gentileza inscreva-se nesse canal tenha um bom resto de quarta-feira muito obrigado obrigado